Olá, galera! Boca grande na parada de louco! Aqui, galera, eu tô aqui falando improvisadamente do Estúdio B da Lagoa TV, mas em breve estarei na minha sala, na sala de vedação da Lagoa TV. A eleição desse ano, galera, promete muito, promete demais, imaginem que o PSOL vem com a rede. Dizem que o Boca grande está dando informação pra vocês, que João Aral, o PSOL na cabeça, e Júlio Mandan, o PSOL! Tchau!